Mais um ano no festival, a sétima edição do Festival do Cinema. Como é que o senhor se sente neste momento como presidente desta instituição? Bastante satisfação, bastante alegria em podermos proporcionar aos associados do clube e à comunidade santogênense de modo geral. Essa sétima edição do Festival do Cinema, de Curtas, fazendo com que essa sementinha plantada lá, há sete anos atrás, ou por mais que os meninos tiveram espaços um pouco mais longos, mas com o propósito de dentro do clube, dos associados e da comunidade como um todo, a comunidade estudantil inclusive, de nós termos um espaço cultural diferenciado para nós mostrarmos a sétima edição. Já dá para sentir a diferença que o Eduardo falou, a evolução dos trabalhos apresentados que nós estamos sonhando? Jairo, com certeza. A cada ano a gente percebe a evolução tecnológica, a evolução inclusive da qualidade da filmagem, o esmero dos atores, a qualidade do áudio. Hoje, inclusive, nós já utilizamos o próprio site do clube, são inscrições e a remessa dos filmes de forma online, então nós não temos mais, não há mais a necessidade de haver a remessa física do filme, através de CDs, como era antigamente. E aos poucos a gente vai vendo a qualidade dos filmes também melhorando, porque se nós considerarmos a sétima arte que sucedeu ou que comprometeu as seis anteriores, onde entre elas estava a música e o teatro, nós percebemos que as pessoas estão imbuídas de trazer mensagens mais contundentes, trazer um enredo melhorado, enfim, a própria qualidade da arte em si, mas também da qualidade da filmagem e do áudio que a gente pode apresentar aqui.